E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dos melhores TikToks da semana Não se esqueça de deixar seu like, vamos ver quais são os melhores TikToks da semana Oi, eu tô com saudade de uma galera que não aparece aqui, viu Rosane? Eu também, faz tempo que aparece um monte de gente aí, né? Depois do refrigerante, o leite é o pior alimento do mundo Nós não temos a lactase pra fazer essa digestão, tá bom? E apesar do problema com o leite não ser só a alergia ao leite, a sensibilidade ao leite, a intolerância ao leite, né? Tem outros fatores A primeira coisa é que até os 5 anos nós temos a lactase, que é a enzima, que digera lactose Depois disso, nosso corpo começa a produzir outras enzimas pra digerir carne, grãos, vegetais Nós somos os únicos mamíferos que continuamos tomando leite depois de adulto Ninguém faz isso, nem o leite da nossa espécie, é do bezerro, é da vaca, nós não somos bezerros, tá bom? O leite, quando você ingere ele depois de adulto, ele cai no seu trato digestório e você não tem como digeri-lo Então ele alimenta as bactérias putrefativas do seu intestino, causando uma mirilha de problemas, né? Inclusive câncer intestinal E outra coisa, a caseína do leite, que é uma proteína, é uma proteína de alto peso molecular Como ela não é digerida, nós temos uma intolerância a ela, ela causa uma reação autoimune, né? E por mimetismo estrutural, isso pode fazer, inclusive, que o seu sistema imune ataque o seu pâncreas Causando diabetes e doenças autoimunes Tá ouvindo? A gente não é bezerro Mano, eu sou muito bezerro, vocês não estão dando noção, ele é médico mesmo? É Mano, o Nenho, ele me dá agonia, porque ele faz um copo de leite desse tamanho e ele bebe Você tá falando sério? Pô, descarga Eu vou fazer um copo de leite desse tamanho pra beber isso? Não, eu faria um copo desse tamanho Se eu fiz um desse, é pra beber tudo, né? Mas eu gosto muito de leitinho Não, e ele já é todo cagado do estômago, já, eu não sei como é que ele tá vivo Bebo leite o mês todo, todo dia antes de dormir Mas aí eu fico uns 4, 5 meses sem beber nem nada Tá, não sei Eu vou marcar médico pra vocês essa semana Então ele é? É A voz dele é muito boa Nos últimos meses eu percebi que o Telecine criou um perfil no TikTok E é por isso que eu entrei na DM deles e pedi muito Ei, Telecine, deixa eu fazer uma chamada com a minha voz no canal de vocês Até agora meu pedido não foi atendido E é por isso que agora farei eu mesmo a chamada do Telecine Isso aí mesmo, faz você mesmo Novembro no Telecine O Homem Invisível Mas não parece que ele tá dublando ele mesmo? O Brinquedo Assassino Sonic E muito mais Você pode conferir na telinha do Telecine Mano, a voz desse cara é muito perfeita, cara Pelo amor de Deus E é que ele fez isso não comigo que eu fã de profissional Que ia ficar insano Com comigo que eu fã de profissional Ia Eu sou fã desse cara aqui, Rosane E muito mais Moço, você aceita jogar Among Us com a gente? Eu quero ver você falar que você não matou ninguém com essa voz, Manu Imagina que esse cara na carro Você tem que mandar mensagem pra ele lá no Instagram, mano Verdades ou ocultas? Vamos ver Companhias de cigarro matam seus melhores clientes Hum, verdade Companhias de camisinha matam seus futuros clientes Mano Se você parar pra pensar, nada tá pegando fogo É o fogo que tá pegando as coisas Não, depende Uma cortina perto do fogão pega fogo Ou é o fogo que pega a cortina? É uma casa nessa televisão Mas tem que aparecer Atenção, atenção O Banco Internacional do Brasil acaba de ser roubado O ladrão mais conhecido como Ronildo do Pepino está foragido Se souber qualquer informação, ligue imediatamente para a polícia Ô, seu cabeça de pique Tá comprando uma cebolinha pra eu terminar de fazer o almoço aqui? Eu sou imprestável Ó, tá tirando Opa, me dá uma cebolinha Opa Ô, mano, não foi assim que apareceu no jornal hoje de manhã? Que jornal, mano? Você tá me confundindo com o ladrão e eu mexer com cebolinha Ô, Zé, não dá uma de bobo não que eu tô ligado que eu sei que é o ladrão Ladrão? Você tá me confundindo com o meu irmão? Aqui é safado É seu irmão, né, Zé? Não mete essa não Ladrão, Zé? Pera aí então A cebolinha aqui, mano Que isso, mano? É o ladrão ali que apareceu no jornal Eu tô afim de vender, você mora ali, Zé? Alô? Alô, é da polícia? O ladrão do jornal tá na minha frente aqui, ó Polícia, polícia Rodou, rodou Não, não Pegamos o ladrão É, pegamos o ladrão Passa tudo Ó, nada nessa televisão Caramba, mano, a LKzinha tá fazendo umas... Umas novelinha aqui, mano Gente, ó É o tirano O macaco morreu Ó, o macaco morreu no fio, gente Coitadinho do macaco Isso aqui aconteceu de verdade Eu vi É, Bif, Bif, tá aí, Bif? Urgente, Bif Fala aí, o que é isso? Descobri que eu vou ser pai, Bif Que sorte O problema é que o preso Nick me deu aviso prévio hoje, Bif Dois meses, tô desempregado Putz, que azar Mas relaxa que eu não vim pedir dinheiro, não Nem fralda Que sorte Eu vim desabafar, Bif Porque eu vou ser pai, mas eu não amo a mãe Putz, que azar Mas o que me acalma, Bif, é que a família dela é rica Só magnata, Bif Barão do café lá em Campos, do Jogo Itacazes Putz, que sorte Mas já já eles vão perder tudo, Bif Porque o pai dela é envolvido com o jogo do bicho Aqui no Valquê Putz, que azar Mas a parte boa é que eu descobri que minha sogra tá doida pra ser avó Que sorte Você tá sabendo que agora no TikTok tá tendo um bagulho desse, eles estão criando as casas do Tik Toker Sério mesmo? Sério Aí tem um moleque É que eu não sei o nome dele Eu posso ir narrar, não é House? Aí tem várias House, várias House Aí, ali é o Sozinho House Sejam bem-vindos a mais nova casa de Tik Tokers do Brasil A Sozinho House Essa aqui é a Sozinho Cozinha Com incríveis duas geladeiras e apenas os mantimentos necessários A Sozinho House apenas conta com um criador de conteúdo Claro, para evitar aglomerações Não porque eu não tenho amigos Aqui dentro é onde meu lindo irmão me ajuda a editar o conteúdo pra casa Claro que ele adora trabalhar com o irmão mais velho Então fiquem atentos para mais conteúdos da única casa de Tik Toker Sem relacionamentos falsos e dublagens de bebês Tá Sozinho House Sejam bem-vindos Entendeu? 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 Muito bom, mano, muito bom Muito bom, nossa, a gente tava falando sobre isso com os Tik Tokers Eu tava falando isso com eles, pessoal Porque assim, o pessoal do Tik Toker tá crescendo agora E aí eles tão ficando famosos e aí tá acontecendo coisas E aí, tipo, com coisas boas também vem coisas ruins E aí a gente tava falando assim Ah, rapaziada, vocês tão me vendo agora Eu vivi há seis anos atrás, vai dar merda Tem mais merda pra acontecer, rapaziada Vai lá Vai dar treta, vai dar treta A gente avisou Esse barulho Bem full, mano Nossa, que da hora Mano 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 Eu quero bater nos caras, vai fazer o bagulho certinho e tá me incomodando Deixa eu ver Tá retinho esse barulho, velho Nu, Zé, viagem nesse bumba, a última geração que eu roubei do Cleitinho, da paçoca Nu, Zé, viagem nesse aqui que eu peguei lá do Geraldo e da Pipoca, mano Esse aqui, Zé, ele é até touchscreen, mano Eu acho que esses dois podem estar no maior house Com certeza, esses dois aqui Brotar, não vai tremer não, Zé É isso mesmo, Zé, você tá ligado? Como é que é, seu bandidinho? Encontra na parede os dois agora! O gênio O gênio E você, Mano Brau, você trabalha? Eu vendo salsichão, na compra de uma salsicha, você leva duas salsichadas Pô, no salsichão, compra o direto lá Muito bom, aliás, hein? Mas tá com alguma coisa aí, seu bandido? Ah, sabe como é, né? Não, mas fica tranquilo, fica tranquilo Você tá liberado, pô Você é trabalhador pra caramba Nossa, só força Falou, Otário Quem sem belice? Você vai deixar o cara ir embora? Fica na sua boca, seu bandidinho Agora me explica Que orégano é esse? Que orégano é esse, rapaziada? Eu não vou errar, com certeza Diga aí os sabores aí Napoleão Frox Mousseri Mousseri Leite compensado Gente, não façam isso, deixei só para os profissionais Maluco, já tava quase subindo aqui a montanha aqui de casa, essa montanha aqui Aqui de casa, se tudo na minha vida já ia ir, tá ligado? Não façam isso em casa É isso aí Ah, ainda bem que avisou, né? Kakashi, aqui vai um desafio Duvido você usar três chidores seguidos Ha, ha, muito engraçado Se acho engraçadão, né, Rafa Black? Ai, maluco, quer saber? Vou fazer isso aqui só pra tu calar a boca Hoje o Kakashi entrará pra história Será que a dublagem tá boa? Não dá pra ver? Eu tô achando que é ele mesmo que faz, né? A dublagem Tipo assim, ele fez o áudio E aí depois ele colocou, tipo, e... Não sei, assim, parece ser muito bom Será que é ele mesmo? A gente vai ter que ver É isso aí Calma que tem mais Ensino o Toró É do Voice Makers? É do Voice Makers? Três meses Então foi o Voice Makers O Voice Makers fez Que tem o dublador lá que é muito bom, né? O Voice Makers E aí o moço fez Ah, entendi Convoquei todas as piranhas No grupo do WhatsApp O DJ do baile Ele quer sacanagem Mas o cachorro não era pra ter o portão hockey Colocar um boné É, também acho que ia acontecer isso Ah, faltou alguma coisa aqui Uma língua portuguesa não ajuda os negão Tudo de ruim é cumprir Eu vou provar Tem um marginal na família Ovelha é negra Uma lista com todos os marginalistas Negra Acabou a luz da cidade Blackout A fome, a fome é negra Morreu alguém é luto Qual que é a cor do luto? Preto Virar de jantar chegando Você quer paz? Usa branco Dinheiro amarelo Paixão Calcinha vermelha Não tem uma coisa boa com preto Sua vida tá ruim Como é que você fala? A coisa tá preta Você tá na reunião Ficou tudo entendido? Tá tudo claro? É verdade É triste isso, né? Tem algo obscuro aqui ainda Eu fiquei procurando alguma coisa Que fosse ruim E não usasse o preto Só achei uma Que é quando a gente esquece Ops, deu um branco E é só isso E piora Você vai falar mal de alguém É denegrir Que faz uma pergunta Você não tem uma resposta positiva Você tem uma negação Se você não paga imposto Você tá só negando É tudo negro Só negando Mano Caraca O cara que fez isso Ele é um gênio Ele é um gênio E isso é muito real E precisava mudar essas coisas, né? É verdade É por isso que tava tendo Esse negócio de mudar De falar que não era negro Isso e preto agora, né? É Eu não sei o que decidiram Eu não sei Eu queria saber Porque a gente tem que pensar Atenção nisso É verdade Bagulho Substantivo masculino Significado Tudo que exista Ou possa existir Sinônimos Coisa Algo Ou objeto Aplicações em algumas frases Preciso falar um bagulho com você Pega esse bagulho pra mim O bagulho é doido mesmo Não, mano O cara não lançou O bagulho é doido mesmo, não O bagulho é doido Genial, genial Esse vídeo ficou perfeito Com esse final, Rosane O que você achou? Eu acho que o bagulho é doido O bagulho é doido